E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou enfrentando o Kate e também o Dan, peço pra que vocês assistam o vídeo até o final, comentem, fiquem a vontade e se inscrevam pra quem não é inscrito, contribuam também no pix da GameDome que está na descrição, e é isso ai, bora pro vídeo! Vamos começar com alegria aqui, pegar esse kent jeito, kent ver, kent ver, viu kent? Toma, vai, shoryuk sozinho, calma que eu terminei, ah, vai ficar topo, só mais um golpe, pilão, yes! Ah, calma lá! Pra lá! Tá querendo me agarrar, você vai que aí? Me aproximando, gente, puxa! Ah, não, puxa, push counter! Toma! Ah, né? Senta ai pro seu Hadouk e pro seu medo! Toma todo meu poder! Toma, pilão! Gente, eu preciso ir pra cima se eu vou perder! Toma! E com muito cuidado! Ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha! Ah, eu tô sem sangue! Lógico! Ah! Lógico! Lógico que ele ia ficar dando o back dash e indo pra trás e dar o Hadouk! Uia! Varrão do urso! Varrão do urso! Nada! Puxa vida! Calma lá! Ok! Agora você vai ver! Cabeçada! Oria! Agora vai tudo! Eu gasto todo o meu CA, mas você morre! Eu prefiro gastar um CA do que morrer com ele! Não me diga! Ele ganha! O cara vai voltar nervoso! Ah! Eu me preparando aqui! Puxa vida! Fica aqui nesse canto! Tem que dar um jeito! Fica aí! Yes! Agora você morre! Só mais um golpe! Agarrou do urso! Vem querer me dar! Agarrar nada! É o que? Te agarro! Eita! Vai vir correr, né? Toma na cara! Deu meu lariate, gente! O cara pulou certinho! Vem aqui no pilão! Vem aqui que eu não terminei ainda não! Outro pilão! Toma muito cuidado! Yes! Só no pilão! Representando todo mundo aí que gosta de café! Ah, eu vou te pegar de jeito você também! Ah, eu vou te pegar de jeito você também! Tem que conseguir de jeito! E para cima! Não! Já era, amigo! Olha! Do V-Shift! Sou esperto! Toma, porrada! O que é bom de enfrentar o Dan É que ele... O Hadouk dele é bem fraquinho Ele tem que ir pra cima também Que nem Zangief Eita! Esse é um personagem feliz Ah! Cabeçada! Olha! Toma meu poder Toma outro pilão Ok Yes! Yes! Round 1 Fight Ah! Fica bem espertinha Fica lá! Seu esperto! Você tá bem no V-Shift, né cara? Foge não! Olha! Saiu bem! Não vejo atacar Tchau, amigo! Vai tudo! Joelhada na cara Olha, esse golpe é bom pra se aproximar, gente Eita! Quis mudar de lado? Toma um pilão desse lado também! Outro pilão Agora você vai vir Ah, essa magia não vai... Não vem não Você só tem um risco de vida Ah, cara Eu odeio você! Você ganha! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado Obrigada por acompanhar o vídeo até aqui Compartilhe com seus amigos e amigas Então até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho